E aí galera, hoje a gente vai começar com uma coisinha bem diferente hoje no vídeo, e aí Steli, tranquilo mano? E aí meu mano, cara, eu tô de boa velho, e isso aí mano? Cara, eu tô tranquilo, porque finalmente hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente hoje, que rapaziada, eu acho que a gente vai ter que ir lá na cidade em Steli E aí meu mano, cara, se ir na cidade tem problema de eu passar no seu bar, não tem problema não né? Mas já vai começar, mas nem começamos a trabalhar em domingo, não vai passar lá não Uai mano, por que mano? Porque a gente já tá atrasado Não, você esqueceu que eu tenho que pegar os negócios do porteiro, rapaz Mas se você não pagou aquele porteiro ainda, hominho, ele vai vir a trajecer, hominho, ele vai vir Oxe mano, tava a noite, acabou de amanhecer, não deu tempo não, olha o tanto que a gente tá trabalhando, hominho Mas eu vou te contar, hein, vou te contar, hein galera, o hominho fala que vai pagar as coisas pro porteiro, mas não pagou até agora, galera Não, mas não deu tempo, pô, passou um dia só Não, então vambora então, ô Steli, então vamos lá pra cidade, então buscar nossas máquinas lá Uai mano, eu acho que antes de tudo a gente tem que aceitar, né, mandar uma mensagem pro cara ali, falar que a gente aceitou E explicar pra galera que a gente resolveu pegar um contrato de beterraba, galera Vamos assinar o contrato de beterraba, enfim, né Uai, mas eu achei comigo, já tava tudo certo ali, meu filho não deu certo, ué Tá, tá, ficou só de mandar uma mensagem pra ele pra confirmar, mas pelo jeito os equipamentos já tá tudo lá na cidade de Japão Então, beleza, mano, então vambora lá buscar então Vamos, vamos partilhar Acho que eu vou até dar um tab aqui A gente vai do que? Vamos dar um tab aqui, vamos ver se a gente chega lá, galera Cadê esse negócio aqui, rapaz? Mas, ó, tem tanto machinário aqui, mano, que tá dando tab com qualquer coisa aqui, rapaz É, se você dasse shift tab, você chegava direto, né, mas é importante o que importa Shift tab? Como assim? É, mano, se você dá shift tab, você vai pro último veículo de trás Faz pra você ver Sério? Eu não sabia isso É, faz isso Caramba, mas vai sério, então, mano, a gente já dá pra ver aqui que é aquela... aquelas bruta da roupa aqui, galera, mano Olha o desenho desse tigre aqui, rapaz, é lindo esse tigre que tem, mano Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Ué, 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 o que que é isso aí, mano? Olha onde que tem tigre aqui na roupa que você falou Aqui, mano, mano, na máquina, Almeida Ah, tá, mano, você falou na roupa Eu tô procurando um tigre na roupa aí Mas é o nome do maquinário, hominho Mas é o nome do maquinário, lá que eu mando esse novo Ah, eu vou até enfiar pra dentro aqui que eu não sei de nada lá A Carol falou que é pantera, não é nada de tigre não É, mas no dele aqui tem um tigre lá E agora, o que que você tem a dizer? Hã? O que que você tem a dizer? Pô, mas você podia fazer uma coisinha, né? Já que a Carol correu, você podia tirar esse negócio aí pra mim engatar meu bate-corte, você não acha? Ah, pode deixar, mano, eu vou tirar aqui, calma aí, amigão Mas eu sou mini da trabalho, né, galera? Eu vou te contar, viu? E ele que tá estrovando a gente trabalhar, galera, ainda eu que dou trabalho ainda, hein? Mano, olha como é que funciona essa questão dessa máquina, mano É bem bacana, hein? Ô, Estelle, essa máquina aqui não é aquela uma que ela meio que colhe de lado também, mano? Cara, se eu não me engano, ela tem essa configuração de colher de lado assim, mano E como os equipamentos estavam bem pertinhos, eu tive que empurrar ela pra engatar, que coisa de louco Tô louco Ó, tem um caminhãozinho ali também da mão ali, ó Se a Carol quiser levar pra nós ali também, já vai agilizar, né, mano? É, seria bom Esse negócio de carretinho de carregar as coisas Eu acho que eu não vou levar, não, a bate-corte é estreitinha, cara Acho que vai mais atrapalhado que ajudar Não, não, não vai, não adianta levar, não, mano Leva assim mesmo que é melhor Olha o tamanho disso aqui, galera Cara, que equipamento top? Pô, essa de trás aqui é diferente, agora que eu vi, cara Ela tem um tigre, né, mano? Essa aqui tem uma pantera Não, essa aqui é maior, repara pra você ver É maior? Ah, é verdade, ela tem dois pneus, mano Será que a capacidade é maior também? Ah, bem possível que seja maior, viu, mano? É, essa aqui é a Tiger 6 Olha isso, galera Olha que desumildança Desumildança Essa aqui eu acho que veio no contrato, né, mano? Se não me engano Uma a gente teve que embolsar, tá, galerinha? Ah, pra falar pro pessoal também, Renan Eles que tá meio perdidos ali de ver o dinheiro Galera, a gente recebeu da silagem, tá? A gente tinha um pouquinho de silagem Recebemos quando virou a noite Aí já aproveitamos e já alugamos aquela da frente, ó Aí é bacana demais, hein, mano? Então a gente tá ali com 250 mil Não devendo nada pro banco, tá, mano? A gente já pagou tudo o que devia Graças a Deus, né, mano? Ih, toma aí, rapaziada Agora a gente vai pegar esse contratinho aqui Aliás, eu não perguntei Quanto que tá valendo o contrato? Mano, eu acredito que seja em torno de uns 30 mil, cara Só que vai sobrar bastante pra nós Tá ligado que rende muito, né? Beterraba Nossa, rende muito Mano, vai dar um trabalhinho? Vai, galera A gente não é muito acostumado a mexer com isso Mas a gente vai pegar essa coisinha Porque é uma coisa que a gente não trouxe até hoje aqui, né? E eu tô enrolando tudo pra falar aqui, você tá percebendo? É, tem bastante gente que pede, né, mano? Eu acho que vai ser uma coisa legal, galera Vai ser uma experiência que a gente vai ter junto aí Isso aí, galera É lá no campo 6, né? É o campo 6, mano É um campinho grande, cara Apesar de parecer lá, mano Ele engana muita gente, né, o Renan? Aham E o que você ia falar o nome de outra pessoa e quem que era? Ué, sei lá o que foi, velho Parece que eu fui meio que numa enroscada aqui Eu tô... É que tipo assim, eu passei no teu bar ali, sabe? Você não viu, mas eu passei Eu acho que eu vou passar reto aqui, mano Eu acho que indo daqui vai sair direto lá no campo 6, né? É, tem que tomar cuidado, cara Que essa coisa aqui, ela é muito grande e comprida Então parece que ela não disterça muito, mano Sim, ela não disterça muito, mano Tem que tomar cuidado onde você entra com ela É complicado, cara E, mano Um equipamento bastante legal, né, cara? Que a gente não vê todo dia Bastante top, mano Complexo também, olha lá Sim Eu vou passar por aqui em retro Olha o nosso... Nosso campinho como é que tá bonito, galera Tudo aradinho, mano Pô, esse equipamento seu, ele é antigo, Renan? Cara, eu não sei o que dizer não, mano É porque você falou que é equipamento... Que você ia fazer não sei o que retro Beleza Eu fico pensando no meu erro Ué, mano Retro é coisa antiga, pô Retro é coisa passada Vamos fazer a condona aqui, ó Ficou até sem jeito, galera É lógico, mano Fica pensando que eu não falo errado Deixa eu ser, hein Você vai ter volta Ah, você também faz comigo, mano Vai ter volta, Minho Pode deixar Olha o tanto de tela que tem dentro desse maquinário, Renan Eu tô olhando aqui e tô até melhor É isso que eu ia falar com você Tem três telas, cara Tem maquinário pra caramba, Renan Tem maquinário pra caramba, a homo Que que é isso, Renan? É que... É que... A homo lá pra casa Tá faltando pra lavar roupa Ai, ai, ai Tem bastante tela, mano Olha lá dentro pra você ver Não sei nem pra que é isso É que eu consegui dizer, mano É, exatamente Olha lá uma pergunta, velho Tem que desdobrar esse negócio, será? Deixa eu ver aqui Que negócio é esquisito, velho Não, não sei, mano Eu vou ver agora aqui Eu vou ver como é que é esse negócio aqui, mano Que eu também não sei ainda Será que tem que desdobrar ele, galera? Vamos ver Letra X, isso Tem que desdobrar ele, mano Caraca, olha que equipamento louco, velho Vou ligar ele aqui Ué! Que tipo de foneado aqui agora, mas tá bom, ué O que? What the fuck? O que aconteceu, Minho? Não sei, mano O negócio é meio estranho aqui A maquinária, eu sei que você tá desdobrando ela Mas a barra de corte já tava desdobrada E me parece que eu tô indo de frente com você, mano É, eu só tô desdobrando ela aqui mesmo Relaxa, Minho, calma É, vamos ver se vai render e se vai valer a pena, né, galera Mas caso, tipo assim Dando aqueles 30 mil pra nós já tá filé, né, Renan? Aí o legal aqui vai ser a experiência que a gente vai ter De mexer com uma coisa nova, galera Ó, eu vou fazer o seguinte, mano Eu acho que eu vou começar aqui do cantinho aqui Vamos ver como é que funciona isso aqui Você vai rodear? Vou, vou Vamos ver como é que funciona isso aqui, galera Eu nem sei se eu tô indo certo aqui Mas o importante é o que importa Tá enchendo ali, eu acho que tá certo, rapaziada E tá rendendo, hein Vamos colher, né, galera Olha aí, a câmera de dentro é coisa boa, hein, mano De trabalhar aqui nessa câmera é boa, hein É, primeira vez colhendo beterraba, hein, mano Você tá doido, Minho? É, depois de tanta colheita de milho, sódio De tudo quanto é coisa aqui A gente pegou uma beterraba agora pra mexer, hein Nossa, mano Nem me fale de milho, galera Milho foi uma coisa que a gente mexeu muito esse dia, mano É, mas... Ô, Minho Tu tinha carme que tem mais ainda É, tô ligado, mas não vou achar ruim, não, pô Se quanto mais milho pra nós é mais dinheiro É, quem sabe a gente chega no milhão lá, né, Stele? Cara Seria uma boa, hein, mano Seria top demais Tipo assim, agora se chegar vai ser Nosso, nosso mesmo, né, cara Nossa, mano Olha como é que rende essa beterraba, galera Ele tá rendendo bastante Pô, a colheitadeira, cara Tá em 30% e já passou de 13 mil, mano Você tá maluco, mano Aqui tá 26% agora É pra fazer o que agora? Você buscou o reboque? Com o trator lá? É, eu acho que é bom trazer o trator Bom que você enche os dois, né Não precisa ficar andando muito É, agora é você ficar olhando Trabalhar, né, Stele? Não tem o que ela fazer É A não ser que você queira encher aqui já Parar do lado e já levar o caminhão Trabalhar só com ele, né Aí vai da tua vontade Aí vai com você Pô E olha que bacana, Renan A barra de corte lá embaixo Aquele negócio cavucando o chão lá, véi Recolhendo Sim, eu tô olhando aqui, mano Cara, aquele equipamento é legal, galera Primeira vez que eu mexo com isso aqui, mano Com esse equipamento aqui da roupa Você viu aquele rolete em cima também, mano? Que da hora Cara, muito top, viu, mano Gostei bastante, véi A máquina na frente passa podando É, cortando, né A parte de cima E a de trás vem cavucando E tirando a beterraba, cara Tem, bem interessante isso, galera Não sei se o pessoal vai saber O que é cavucando Mas o pessoal da O pessoal que mora no interior aí, né Mais na parte da roça aí Vai saber o que é Você sabe o que é, Renan? É, eu sei Eu sei, lógico que eu sei, pô Hoje Vim da roça, rapaz Na língua da rapaziada da cidade Eu não sei o que seria, né, mano O que será que seria? Da língua certa Cara, eu não sei Fazendo buraco? Fazendo buraco, eu acho, hein Sei lá, mano Cavucando é mais fácil Eu sei que Pra quem é do sítio da roça Ele vai saber cavucando É E tá enche, né, cara 59% aqui se senta A do Renan acho que tá mais Porque é um pouquinho menor Não, apesar que tá 57, ó 57 Mas tá enchendo rápido, mano Será que não tem tanta diferença? Talvez essa aqui é só pra pegar Em lugar mais brusco, né Lugar mais acidentado Sim, acho que sim, né, mano Por causa da questão da roda também Mas eu acho que ela tem um pouco Mais de capacidade, viu Ela deve ter um pouquinho a mais Deve ter um pouquinho mais de força Também no motor Depois a gente vê isso aí Vê como é que vai ser Ó, 70% Vai dar 70% aqui já, mano Top demais, Renan A Carol tá chegando, ó Tá chegando aí? Cara Trabalhar em câmera interna Que isso aqui é muito bom, né, Renan? Dá pra ver certinho Sim, mano O negócio entrando ali, cara Dá pra ter raba, né? É Não ficou muito bom assim, não, né? Não Aqui não existe gente malicioso, não, rapaziada Só o Renan, então Não aconteceu nada aqui Não, não aconteceu nada Você fala isso logo pra galera Que é maliciosa, né? A roda dela Parece que ela Que ela fica alinhada Com o terreno, velho Ela tá meio dobrada Sabe aqueles Uno, Renan? Aqueles Fusca Que quando você põe peso nele Ele abre a roda Verdade, mano Ela tá meio torta aqui, ó As duas rodas aqui Tá torta Agora eu não sei se ela Tá alinhando com o terreno, né? Pode ser que ela esteja alinhando Ou o peso Que tá fazendo isso mesmo, Pela Eu acho que é o peso, viu, mano Eu acho que ela tá alinhando Com o terreno, mano Olha lá Parece que quando a gente vira Ela faz o contrário, ó Sim Tem uma opção aqui, galera Que você mexe nela Que ela fica meio que de lado Correndo, mano Não sei se você sabe o que faz Vamos fazer pra nós descobrir Como é que é Alternar modo de direção Será que é isso? Eu acho que sim Deixa eu ver se ela vai fazer Deixa eu ver aqui Ah, ela tá virando a frente agora, ó Ela tá articulando a frente Ah, esse é o modo de direção, então Ah, tá Então eu sei Retira o que eu disse Nossa, dá batata que faz isso Não, mas talvez ela faz também Aperta mais uma vez pra ver Controle Ah lá, foi de lado, ó Nossa, que legal, cara Ah, mas aqui o control I Aqui pra mim Tá parecendo pra despejar No campo, ué Não, control I Não, control I, pessoal Falei errado Foi mal O chabal foi pro outro lado Cara, olha aqui que bacana, véi Galera, que da hora Esse equipamento, mano Olha pra trás aí, né Mano, eu não sei Vamos ver aqui Olha aqui, ela tá aí na lateral, ó Ah, não quer colher mais, né, mãe? Encheu? Olha aqui, Renan Eu tô vendo Eita Bacana isso aí, né, mano? Nossa, encheu junto, véi A carota morta Deixa eu esperar, né, encheu-se primeiro Aí, ó Caramba, mano, encheu? Será que não vai encher o revoquezinho dela, não? Uai, 43 mil A tua era quanta? Não sei, não, mano Não cheguei a olhar, não Eu acho que não vai caber Não vai, mano Essa aqui é 43 mil, Renan Calma aí, hominho Deixa eu descarregar aqui, hominho Calma Pô, essa aqui é 43 mil litros, mano Caramba Eu vou fazer ela andar de lado aqui agora Pra ver que eu não fiz ainda, mano Eita, a Carol tá de T7zão, véi É top Mano Cadê? Ela não ficou de lado por quê? Vai apertando que uma hora ela vai Ou será que essa aí não faz? Agora foi Ao contrário Tem que ser ao contrário Cara, que top E a Carol encheu Olha que da hora, mano O negócio tá de lado, véi Olha isso aqui, galera Mano, o que que é isso, mano? Que coisa bizarro, véi Olha isso Meio que ela anda de lado Eu não sei pra que que serviria isso, né, cara Mas Será que Não é pra passar por cima das coisas? Sei lá Eu acho que não é pra passar por cima da cultura, né, mano Apesar que ela ia no reto assim, mano Ela não passa por cima Sei lá pra que que serve, mano Eu sei lá também, mano A gente Mano A gente A gente é difícil Eita Olha o barulho do T7zão, como é que tá, mano A gente é ruim de ser manobrado assim, tá ligado? Ah, não Eu deixei ela do modo normal, cara É ruim, mano Deixa eu voltar no modo normal aqui, galera É ruim demais, mano Pra tá manobrando ela Pô Mas é bastante legal, cara Achei da hora, mano Sim Se eu não tô enganado, Celia De batata também faz isso, mano Cara, que legal, véi Achei bastante bacana Qualquer hora dessa A gente tem que pegar de batata também Pra gente ver a diferença, né, mano Sim, sim Tem que dar uma testada Uma outra coisa também Que a gente não trabalha quase aqui, né Mas vai com calma então Pra você não machucar a testa, né Não, mas Pode deixar, mano Minha testa é feita de espuma Pô, você tá deixando falha aí, ó O Ivan vai ficar brabo com você Os fiscal Onde? Ah, uma farinha da nada, não Não, mas você tá ligado Os fiscal aqui Como é que é, né Não, deixa os fiscal falar, filho Na nada, não Qualquer coisa, depois, né Deixa aquela ali Essa aqui é beterraba? Ah, se fosse batata Eu ia pegar aquilo ali pra nós, tá ligado Fritar uma batatinha Pra nós tomar um Um banco mais tarde, né Tira gosto Ô, louco Aí sim, mano Batatinha Nossa, eu amo batatinha, véi Você tá doido Batatinha é muito bom, véi Você tá ficando louco, mano Deu até vontade de comer agora, véi Então acabou Mano, o que você acha? Vamos parar, vamos parar O que você acha que não é parar De trabalhar aqui Lá naquele restaurante lá Mano, mais tarde Que vai ser, viu Na hora do almoço Não vai lá Agora são sete horas da manhã ainda, meu Nossa, cara Sete horas da manhã E eu tô querendo comer batata, rapaziada Ô, Stelly Você falou de mim Pra não deixar falha Mas olha o tamanho da falha Que você deixou aqui, ô, minha Aonde que tem falha aqui? Aqui Do meu lado direito Ah, mas quem Falou que não é você Que deixou isso aí? Não fui eu, não Porque eu passei o primeiro risco E você passou o segundo Como é que seria eu? Não, foi eu ser sim Ah, sabe o que aconteceu, Renan? Deixa eu explicar pra você O que aconteceu aí Tá Foi tipo assim É que eu coloquei o Jubisnaldo Pra trabalhar aqui, né, cara Nesse pedacinho aí Aí fez isso É, mas eu vou te contar, viu Mas de novo O Jubisnaldo Vamos trabalhar aqui? É, ele falou pra mim Que queria conhecer a máquina, né, cara Que jeito que era a máquina Eu falei, ah, vai lá, mano Só que aí você tá ligado Que não existe mais Essa mira barbeira Do que a do Jubisnaldo, né? Longe de mim Falar alguma coisa, né, homi Ah, nem pode, né, mano Ó, tá enchendo de novo, hein Olha que bacana, galera Você tá adorando Que vai vender demais, mano Ó, eu e o preço da beterraba Tá bom? Tá bom, hein? Ué, cara Eu não faço ideia, mano Que eu não cheguei a olhar ainda A gente tem que ver depois Tem que dar uma olhadinha Depois como é que tá o preço, mano Eu sei que é uma coisa Que demora bastante pra colher, cara Mas eu confesso pra vocês Galera, por eu não ter feito tanto Isso aqui eu tô gostando, velho Tô gostando bastante É daorinha, mano Mas eu planto o campo inteiro Número 9 de beterraba, velho Tá maluco, velho Tá maluco Só essa galera Deixar muito like mesmo Em uma meta Que não é deixa aí, galera Se essa galera quiser Você tá doido? Ô, Renal, a falha, Renal O tamanho Bicho-maria Vai ficar tudo pra trás Eita, rapaz Deixa eu arrumar aqui É porque ela tá entortando Ela tá deixando a falha ali, ó Você tá doido em mim Ô, mas a roda é aquela questão mesmo, Renal Ela tá inclinando pro lado aqui, ó Sim, é a questão do terreno Eu acompanho Galera, eu sou meio louco, hein, mano Eu sou meio louco Quem sabe qualquer hora dessa Galerinha não apoiar bastante aí Não resolve plantar uma coisa dessa lá Só que tem que apoiar bastante, hein Dá muito dinheiro isso aqui, velho Se for vender É, dá muito dinheiro Mas dá muito trabalho também, hein, rapaziada Então tem que valer a pena Tem que valer a pena, mano Tem que valer a pena Tá, vou parar aqui A Carol já tá vindo aqui pra descarregar nós, ó Tá vindo com esse trator, caminhão, né Que eu não sei se é caminhão ou se é trator Esse aí é bruta, hein A gente viu o reloque dela já, mano Pra ela tá com esse caminhão? Eu acredito que sim, mano Eu acho que ela também, né, galera Pra ela tá com o caminhão ali Eita, Carol Tudo já carme? O que que deu? Pô, esse negócio Levanta, cara Agora que eu vi, vem Tenta pra sair É, em vez de eu ir nela É ela que tem que vir Tá, eu acho que eu tô meio folgado Mas eu vou te contar, hein Que farga é essa aí, amor? Pô, depois que você abre o cano Você olha pra você ver Ele vai pra cima e pra baixo Ah, ele entorta assim também Que bacana, rapaz Nossa, tem muita coisa Pra fazer com essa máquina, mano Ela tem muita tecnologia, mano Eu gostei bastante, velho Achei da hora, mano A Tiger 6XL Eu curti bastante também, mano Batata é uma coisa assim A beterraba, galera Em si, ela não dá tão trabalho Mas você quer ver o que que dá trabalho? Eu só coloquei batata, ao menos Será que dá mais trabalho Que beterraba? Batata dá mais trabalho Dá mais trabalho Caraca, uma coisa que eu vi também É que a barra de corte dela é nivelada Olha que top, galera Ah, Renan Ela fica em pé com o terreno, sim, mano Por isso que a roda fica daquele jeito Presta atenção pra você ver Ela fica niveladinha Olha, acabou que ele encheu, hein É, aqui eu acho Que eu enchei mais rápido que o sempre Aquela hora não coube tudo no reboque, né, mano E a Carol, eu acho que ela dormiu Dentro do caminhão ali, velho Ela tá muito tonta Também tá achando Ih, inclusive, ele encheu quase, né Mas, então, é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado A gente vai continuar os serviços aqui E não esqueça, galera Se der uma loucura em nós Vai plantar lá um terreno novo De beterraba, mano Será? Não sei É, cara Vamos ver Mano, a gente ia ter muito dinheiro, né Mas ia dar muito trabalho Então, galera É isso aí Fica com Deus Um forte abraço Não se esquece Que essa semana vai sair um vídeo por dia só, galera Beleza? É nóis Estamos juntos Fui É, galerinha Eu vou ficando por aqui também, mano Espero que vocês tenham curtido aí Fiquem todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Falou, manos É nóis Tchau 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 Tchau